Turn down for what? 1.7 de elixir Usando aí essas cartas aqui O Golem de Gelo, o Goblins Lanceiro Goblins, o Espírito de Fogo O Choque, o Esqueletinho O Espírito de Gelo E o Espelho Você vê ali que eu teria outras opções Mais duas opções de cartas Por dois elixir Por uma eu não tenho mais nenhuma Por dois eu tenho esses dois Mas qualquer uma das cartas que eu trocasse o Espelho Pelo de dois Já iria pra 1.8 o custo Então o deck mais barato Do Clash Royale É esse O deck mais baixo De custo mais baixo é esse 1.7 de custo Nesse deck tem Cara, se eu vou ganhar Eu acho muito difícil Mas vamos atacar Vamos batalhar Vamos ver o que vai dar Mais pela zoeira Ou seja Tudo pela zoeira, rapaziada Porque eu sou daqueles youtubers Que mostram Perdendo Mostram ganhando Não importa O que eu quero É divertir vocês E trazer coisas bacanas Diferentes Beleza? Então é isso E se você conseguir ganhar Eu quero que vocês gravem E me mandem isso No e-mail do canal Comercial.brunoclash Arroba gmail.com Mas tem que ser com este deck O deck de menor custo No Clash Royale E aí eu posto aqui no canal Num outro vídeo Falando Cara, ele ganhou Usando este deck Mas não pode ser combinado Não pode ser amistoso Tem que ser ou no multiplayer Ou nos desafios Beleza? Então é isso, rapaziada Então vamos lá Vamos ver aqui, ó Vamos usar este deck No grande desafio Como eu sempre faço Não é um desafio clássico Que seria Muita gente fala que é mais fácil E eu acho mesmo Não é um multiplayer Porque o multiplayer Posso pegar um cara Com tropas muito mais fortes Ou ficar desigual E no grande desafio Eu acho que Fica mais justo Porque todos Ficam aí Num nível Pareado De tropas Beleza? Então vamos lá Vamos passar nervoso Agora com este grande desafio Então partiu Vamos ver aí o que acontece Neste grande desafio Utilizando este deck Que meu Jesus Cristo Cara É ridículo Bom, vamos lá Pegamos aí o The Goat Do Rockets US Beleza? Vamos ver o que a gente vai fazer Cara Nem tenho ideia Nossa Jesus Cristo Nossa Já começou bem Já começou bem Vamos ter que jogar tropa Até umas horas Não posso parar de jogar tropa Porque é a única forma De tentar Dar menos Tomar menos dano Né rapaziada Na verdade Bom Vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer Bom Vamos no contra-ataque Tentar alguma coisa Né Pelo menos um dano Lá a gente dá Tá ligado? É o mínimo Pelo menos é o que a gente vai tentar Tentar dar algum dano lá Não importa o que seja Bom Vamos ver agora Ele tá com barbara de elite Cara Ferrou total Né mano Eu não vou fazer nada Deixa ele Deixa ele A torre matar Porque mano Eu não vou gastar minha tropa aí não Beleza Vamos ver o que eu faço agora Bom Vamos lá Vamos soltar aqui atrás O nosso Espiritozinho De gelo Vou soltar aqui O nosso espírito De fogo ali na frente E vamos soltar ali O nosso golem de gelo O nosso esqueleto E o nosso Goblin lanceiro E vamos espelhar O Goblin lanceiro Vamos ver o que dá pra fazer Cara Porque cara Doideira realmente Nossa Vamos jogar do outro lado Vamos tentar jogar do outro lado Fazer um estragozinho lá do outro lado Vamos ver o que dá pra fazer Se ele deixa Nossa Ele tá com um Goblin mano Ferrou Ferrou moleque Nossa Golem de gelo Meu Deus Não tem o que fazer mano Não tem o que fazer Caraca moleque Nossa Agora ferrou Agora ele tá com Ele deve tá dando risada Até umas horas Cara Ele deve tá rachando o bico Meu Deus Nossa Não vai dar pra fazer nada mano Já morreu Nossa Meu Deus Vai 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 Sai 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 Não 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 Caiu Meu Deus Impossível Impossível Não tem como rapaziada Vocês quiseram me ferrar realmente E conseguiram Pelo jeito aí conseguiram Vai ser impossível dar qualquer dano a mais Ele vai rachar o bico com certeza Vai falar Mano Esse cara é doente Esse cara é retardado Não deixa nem eu chegar E pior que o golem de gelo dele Dá dano ali Praticamente destrói Vamos fazer o seguinte Vamos mudar de lado Vamos tentar jogar tudo aqui Tudo aqui E vamos ver o que vai dar Ah ele soltou o filho da mãe Vamos tacar com tudo Tudo que eu tiver Vamos lá Vamos tudo lá Olha que loucura Olha que loucura Cara é louco né mano Olha isso cara Que viagem Mano do céu Não pode ficar parando E mesmo assim É que ele tinha golem mano Não é impossível cara Impossível conseguir alguma coisa Com esse deck cara Eu consegui ainda derrubar uma torre mano Porque eu larguei tudo e falei Mano vamos derrubar uma torre Pelo menos uma torre A gente tem que derrubar Vamos lá Vamos mais uma aqui Vamos passar mais nervoso ainda Já que é hora de passar nervoso Vamos de vez rapaziada Bom vamos lá Torcer para esse cara Não ter aí golem E nem os bárbaros de elite O que é meio difícil hoje em dia Mas vamos lá Vamos tentar aí na glória de Deus Vamos lá Ah mentira mano De novo golem De novo De novo Ah não gente De novo não Olha lá Tentando de novo Tentar fazer alguma coisa De jogar o máximo de tropas possíveis lá Para ver se consegue dar um dano A gente conseguiu dar um danozinho Mas não foi o suficiente ali Para derrubar a tropa Ai meu Deus Vamos lá Tem que lidar com esse Com esse Dragãozinho chato Bom vamos ver se Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai não Não deixa não Não deixa não Ai caraca Defende Defende Meu Deus Ferrou Agora ferrou Agora ferrou Porque ele está vindo com um princesinha Como é que eu vou matar essa princesa? Meu Deus Segura Segura Seruga 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 Não vai dar Ai não mano Ele matou Ele matou Não 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 Pegar 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 Ah ele está Mano Impossível Não está dando Não está dando Ele está com essa fornalha Chata demais Impossível Mano do céu Não dá Não dá Nossa Agora ferrou Mano ele está com um dragão infernal É muito apelão Muito apelão mesmo Olha o que é isso Sai 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 Não tem o elixir Nossa 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 mano Nossa Que é isso Irmão Que é isso Que absurdo Irmão Então é isso Rapaziada Deu ruim Para mim E eu quero saber Se você consegue ganhar Com este deck Vocês viram Eu participei de duas batalhas Num grande desafio Tive azar Peguei dois caras Com um bárbaro de elite E com um golem Cara Impossível ganhar deles Ainda consegui fazer um feito De derrubar uma das torres Do adversário Mas não deu para mim Então eu quero que vocês Primeiro Deixem desafios aqui embaixo Que eu vou ver E eu faço aqui para vocês E se você conseguiu ganhar Utilizando este deck Manda o seu e-mail para mim Com o seu vídeo Pelo e-transfer E aí Eu mostro aqui no canal Beleza Então é isso Rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like aqui Para fortalecer Se inscreve no canal Se você não é inscrito Tamo junto Um abraço Fui Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E aí